Galera, é o seguinte, vocês estão agora vendo um ângulo diferente de início de vídeo, né? Tá pegando aqui todo mundo, dá um salve aí galera! Estamos indo agora, indo para um drive-thru, porque, igual vocês viram aí no título, né? Hoje vamos fazer 5 maneiras de como não ir no drive-thru. Vocês estão acostumados a o quê? A ir no drive-thru, pedir, pagar, pegar a coisa e ir embora, né? É isso, só que a gente não vai fazer isso. É pra isso que isso é num drive-thru. É, normalmente, né? É assim que funciona. Mas hoje a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer totalmente ao contrário, mano. A gente vai da pior maneira possível. E, mano, eu acho que vai ser muito engraçado, porque eu gosto de ver a reação da galera. Gosto de ver o que que eu estou arrumando, velho. Você não tem vergonha na sua cara, não, Niko? Velho, ainda mais quando eu junto com o amigo, aí que ela vai embora. Quando eu estou sozinho, eu não faria isso sozinho. É, eu tenho vergonha. Sozinho eu não faria, mas com o amigo, mano, é muito mais de boa. E pra quem não lembra, uma vez, há muito tempo atrás, eu fui num drive-thru de ré. Eu entrei num drive-thru de ré, no negócio. O que que deu? Ah, me atenderam rindo, né? Se vocês quiserem assistir o vídeo, depois vão lá assistir. Só assiste quem é inscrito, né? Quem é inscrito já assistiu, já sabe o que eu estou falando. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o like nesse vídeo, que é muito importante que você deixe o like. O canal do Dedé está na descrição, do Davi também. O meu primo não tem canal. Ele perdeu o canal mesmo. Perdeu o canal? Por quê? Mas, bora lá no drive-thru. Mano, eu estou com medo só de, tipo, os drive-thru. Os drive-thru? Como é que é o plural de drive-thru? Os drive-thru. Mas, bora lá, chegando no drive-thru, eu volto com vocês e conto qual que vai ser o primeiro método de não ir no drive-thru. Galera, agora a gente já está chegando aqui no drive-thru. E, mano, como que a gente já começa? Para quebrar o gelo, legal. Mas, calma, você vai ir um em um, depois você vai no outro. É, eu vou ter que ir em outros, porque senão a galera não vai nem querer atender a gente mais. Entendi. Eu acho que eu vou começar fazendo do piloto invisível. O piloto invisível, como que vai funcionar? Eu vou baixar toda a cadeira aqui do carro. E você que vai estar. É, tipo, eu não estou aqui. Mano, a pessoa não vai entender nada. Não vai entender nada. Vamos aqui, estou dirigindo escada. Estamos chegando no primeiro aqui. Vou fazer um pedido e vou abaixar a cadeira. Meu Deus. Já pensei que vai dar ruim. É, vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Já vou começar aqui abaixando. A Dene que vai fazer o pedido. Alô? Alô, mano. Alô. Moça. Boa tarde, abaixo da mamãe. Tá bom, obrigado. Bom que tá. Eu vou querer um milkshake de Oreo. Só isso. É, cartão. Débito. Peixe a batata também. Oi? Pode ir na próxima. Ah, tá. Obrigado. Peixe a batata também. Moça. É, uma batata pequena também. Tá, aqui eu levanto, né? Vai, deixa que eu vou, deixa que eu vou, vai. Pode ir. Pode ir, pode ir. Nossa, tá escuro, velho, hein? Nossa, velho, a minha carteira ficou na minha mochila. Não, paga não. Qual que é o seu cartão? Ela tá me dando pelo menos, né? Obrigado. Nada. Mexe em um volante. Meu tio. O que que a gente tá arrumando? Vai não, tem outra janela agora. Ai, meu Deus. Tá. Olá. Olá. Na vaga da espera, tá bom? Na vaga da espera? Tá bom. Mano, se for, a moça começou a rir, mas ela tava segurando. A gente tá passando ainda. Olha a mulher olhando ali, mano. Olha a galera. Qual que é a vaga da espera, velho? Acho que é aqui. Galera, essa aqui é a minha visão, mano. Ninguém tá entendendo nada. Tinha um cara me vendo por ali, ó. Ele ficou tipo, o que que tá acontecendo, velho? Você viu a cara da mulher lá, da tenente? Como é que ela tava? Ela ficou... Ela ficou entendendo nada assim primeiro. Ela ficou olhando pra dentro do carro, assim. Mano, eu fiquei mais incrível. Ela viu um pau de selfie aqui dentro. Um negócio suma, entrou aqui, ó. Procadão. Ela tá vindo, ela tá vindo. Abaixa isso. Abaixa isso. Muito obrigado, viu? É, gente. Provavelmente, ela me viu no vidro. Ela não deve ter entendido nada, né? Mas, bora pro próximo agora. Agora a gente vai falar em inglês. No próximo, vamos ver se a galera entende. Galera, é o seguinte. Aqui tem dois gravitrures. Trulis. Nossa. Tem dois gravitrures. Um do lado do outro. Então agora a gente já vai pro outro. E o Dedé vai falar em inglês. Porque o meu inglês... Eu falo em inglês, é o inglês tipo assim... Quando eu tô com necessidade. Sabe quando você tá viajando e tipo... Ah, eu preciso comer! Aí eu vou lá e mando. Mas como eu tô no Brasil, eu não sei se eu vou conseguir. Talvez eu manje o CJ. Eu vou falar o CJ, então. Ela não vai entender, porque não tem esses... Não, se você fazer essa voz aí, é que ela não vai entender. Eu vou fazer com a voz, aí ela não vai entender. Ela ou ele, sei lá. Aí o atendente não vai atender. Aí você faz um real. Aí você pede uma batatinha pra gente. Em português? Não, em inglês. Em inglês? Porque o meu inglês vai ser o do jogo. Entendeu? E aí não vai ter nada do jogo. Eu já fiz isso ao contrário. Lá nos Estados Unidos eu pedi em português. Em português? Os caras não entenderam nada, mano. Aí chamou a mulher lá que falava espanhol. Espanhol, meu Deus. Não entenderam nada. Então vamos fazer assim. Eu vou pedir o do jogo, ela não vai entender nada. Aí você já manda o realzão, o inglês real, pedindo uma batatinha pra gente. Fechou? Fechou. Batata, só manda, por favor. Esse aqui vai em homenagem ao Biel. Porque o nosso sonho é a gente nos Estados Unidos fazer isso. Chegar lá e pedir real e ficar com hoje real, de verdade. Batata, acho que é o seu pedir. Oh, I have two number nine. Number nine large. Meu Deus. Batata, acho que é o seu pedir. A number six with extra dip and a large soda. Meu Deus. Eu não me entendeu. Pode pedir, de verdade. Batata, acho que é o seu pedir. De verdade, em inglês. Inglês. Can I have a french fries, please? Próxima, KB, por favor. Thank you. Nossa, eu me ignorou. Acho que ela entendeu. Ela falou, próxima, KB. Hi, can I have a french fries, please? Só um minuto, cara. Ok. Oh, man, I have a french fries and a large soda. No, soda, no. Hi, can I have a french fries, please? Small french fries. We have a french fries. Portuguese. Small french fries. Yeah, yeah, bro. A french fry. um pouco você pode comer? para comer é uma batata frita só uma batata? média, pequena ou grande? pequena débito olha o sky, vai chover hoje sim mano obrigado obrigado o cara chegou ali e falou esse cara já passou esse jeito se eu fosse assim eu ia embora nem pegava essa batata não, paguei cuspindo a sua batata o cara foi mó bravo valeu não vai embora eu acho que eu nunca mais volto aqui a mulher me pergunta eu não sei o que falar mano ele ficou olhando para mim falando agora é o seguinte vamos para o próximo o próximo eu vou mascarado eu vou com o olho tampado vamos ver o que vai dar mano tomara que não sejam bravos iguais aqui lembrando gente, aqui é reta então eu vou vendado só no reto e quando atendente estiver vendo tudo bem eu vou querer uma batata pequena batata pequena só isso obrigado obrigado eu vou vendado só lá né vai vai pra mim pode ir pode ir para tudo bem é só uma batata pequena isso toma o seu cartão cadê o moço aqui a máscara está grande eu? eu acho que não como é que você reconheceu ele de máscara? uai eu só não sei não né youtube não, eu estou de máscara qual youtuber perderia tempo vindo aqui de máscara? é porque você assiste youtube? uai o ranzel estava aqui ontem sério? sério? quem que eu estava fazendo? pega a maquininha aqui velho cadê a maquininha? pode aproximar na tela por favor moço me fala qual que é lado aqui na tela aqui aí deu? acho que deu quem que você assiste no youtube? você assiste Dedé Campos? já ouvi falar do Nicolas Gomes? anota aqui por favor anota pra mim anota cego cadê? anotei pra mim eu não consigo é que a máscara está meio grande eu vou querer uma casquinha também viu moço eu trabalho só com baunilha é só que eu gosto isso cadê meu cartão Dedé? Dedé me ajuda cadê meu cartão? e aqui meu cartão onde é que eu ponho aqui? aí aí mesmo ai meu deus gente que agonia velho não não vai mais um pouco mais um pouco aí para 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 tá aí tá aí tá aí vai desculpa que minha máscara é grande e esse sorvete aqui? não sei o que você pediu mesmo batata? o sorvete agora tem alguma coisa? ah uma casquinha aí aí tá aí tá aí tá aqui? ai meu deus ai meu deus ai meu deus desculpa incómodo aí vai vai pode que eu to guiando pode que eu to guiando meu deus mano o Nicolas ta dando rag na tora velho ele ta achando que você vai sair ele ta achando que você vai sair ele ta achando que você vai sair ele ta falando vem 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 pode vir eu vou sair não velho o que que a gente ta arrumando? o que que você ta arrumando? o que que você ta arrumando? eu mostrei vei eu mostrei vei é só a gente a gente afirma você é muito aleatório você é muito aleatório você é muito aleatório mano minha vida é aleatória no canal aleatório tudo aleatório mano pelo amor de Deus vai com calma pelo amor de Deus vai subir aí vei o que que você vai querer? batatinha né? eu não aguento pra te fazer uma batatinha eu não aguento para te fazer uma batatinha eu não acredito que você tem dinheiro porque eu tenho pedido? a batatinha pequena batatinha pequena batatinha pequena de novo vai querer uma casquinha de novo? vocês vão querer? alguém quer? vai uma casquinha pro Davi vai uma casquinha pro Davi vai uma casquinha também a ela da vida com cobertura de chocolate por dentro olha só isso é uma curiosidade que eu sempre tem câmera aí tô vendo só o carro também alguém que já veio de rei no mcdonald's a primeira então você vai ver agora valeu obrigado agora é que apertarem deixa eu sair lá pode vir pode vir o que a piloto de maria o cara ele chegou ainda entendendo nada mano nem eu tô entendendo imagina esse cara livre vai pode ir pode ir pode ir mais um pouco e agora só loja e aí eu nunca vi isso na minha vida vem você que entrava eu posso entrar tô passando vergonha muito obrigado você amigo valeu a próxima boa noite já pegou só o papel o moço já entregou alguma coisa na janela do passageiro um carro ao contrário assim já eu não vou levar e também sempre davi olha deu bem vamos lá acho que foi longe muito obrigado viu o cara valeu eu nunca peguei uma batata por essa janela aqui velho já é a primeira vez que nunca passou uma encher nunca mano agora eu quero ver se sair daqui eu vou encostar aqui ó aonde mano é que eu tenho um espaço que eu sei lá para te ajudar o que é o dedé Ah esqueci que você é piloto ó E aí